Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Hoje acaba aí as eleições para a prefeitura e a gente torce para que tudo dê certo, para que não tenha nenhuma maracutaia, nenhuma malandragem, né? Que a gente sabe que acontece muito isso daí, que tudo corra bem. E vamos nos preparando aí, porque a partir de amanhã o bicho vai começar a pegar fogo, hein? Tem muita promessa aí, muito deputado, muito senador irritado e sendo perseguido e não pode ficar parado, né? Se parar o bicho pega, se correr o bicho come, dia 5 a gente tem também lá nos stakes e aquela de lá sim vai influenciar bastante aqui. Eu estava vendo uns vídeos aí que, pelo que eu estava vendo em 2026, se nada acontecer até lá, os caras vão estar muito F. O número de partidos políticos no Brasil diminuiu, mas o balcão de negócios continua a todo vapor. Os conchavos para as eleições municipais, os conluios para a eleição dos presidentes do Senado e da Câmara e o olho gordo, espichado para 2026, indicam que o bem do país não tem, assim, realmente tanta importância. O PSD, que fez o maior número de prefeitos este ano, está, por enquanto, nos braços do PT, que levou à corrida presidencial de 2022, mas teve resultado pífio em todas as últimas eleições desde 2018. Tentar explicar esse fenômeno pontual será sempre expor-se a riscos de um Brasil em que o debate foi banido e as verdades são impostas com ameaças graves a quem ousar duvidar delas. O PSD, que tem a maior bancada do Senado, com gente como Otto Alencar, Omar Aziz, Elisiane Gama e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, está também abraçado a ministros do STF, aqueles que juram defender a democracia rasgando ou inventando leis. Pacheco não tem o menor interesse em se indispor com a turma do Supremo. Otto Alencar, novo líder do governo no Senado, também não. Em entrevista à revista Veja, ele disse o seguinte, não vejo fato determinado que possa comprometer o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, que foi um guerreiro para sustentar a democracia e combater os atos de vandalismo e destruição do patrimônio nacional no dia 8 de janeiro. Acredito que ele tem trabalhado dentro da lei e a democracia deve muito à sua posição. Na defesa de abusos, arbítrios e ilegalidades praticados por ministros do Supremo, Otto Alencar, da turma da circense CPI da Covid, chega ao cúmulo de citar seu conterrâneo Rui Barbosa. Com a lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Águia de Haia e meu avô, o historiador Américo Jacobina Lacombe, que organizou e publicou toda a obra de Rui, estariam estarrecidos. Em relação à citação do senador baiano e certamente com a transformação da baderna no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado com a Associação Criminosa Armada, mesmo que não houvesse armas. Otto Alencar não quer nem saber. Para ele, não tem anistia possível para aqueles casos gravíssimos de ameaça à democracia, de depredação do patrimônio nacional, de acusações e de palavras duras contra ministros, além dos financiamentos para que aquilo tudo acontecesse. Alencar também não cogita uma anistia Jair Bolsonaro, grotescamente tornado inelegível até 2030. O novo líder do governo do PT no Senado afirmou que o PSD já tem um nome para a disputa pela presidência da casa, Elisiane Gama. Ainda assim, ele disse que gosta muito do Davi Alcolumbre, favorito na corrida. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido que recebeu mais votos nas eleições municipais, também não parece ter nada contra a candidatura de Alcolumbre. Em entrevista ao Estadão, sem constrangimento, ele disse que tem conversado com a bancada do PL sobre um apoio ao senador do Amapá, do União Brasil, para a presidência do Senado. Bolsonaro também já falou do assunto. Acha melhor que o PL tente ficar com a vice-presidência do Senado para então tentar uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e a ele próprio. Valdemar Costa Neto jura que quer ter Jair Bolsonaro como candidato a presidente em 2026. Só que lança uma conversinha de que o PL não tem votos para vencer o PT na eleição e precisa do centro. E ele continua enfileirando bobagens na entrevista ao Estadão. É necessário ampliar os eleitores para além da direita e da extrema direita. Isso não infringe o plano de reforçar a ideologia conservadora da legenda. Não. Mesmo que ele declare que o PL não deve partir para uma ofensiva contra ministros do STF. Mesmo que ele reclame de bolsonaristas que o criticam por ter boa relação com o PT e manter diálogo com líderes considerados inimigos. E não dá para aceitar que o presidente do PL use uma expressão absurda como extrema direita. Se Valdemar Costa Neto quer uma aproximação com o centro, o senador Otto Alencar declara amor a Lula. O PSD realmente cresceu muito, sai fortalecido, mas não dá para fazer projeção se isso vai influenciar para ter um candidato próprio em 2026 ou se vai apoiar Lula. Eu apoio o presidente, que é por natureza um pacificador, um negociador. Sempre foi o perfil dele. Ele tem feito um esforço muito grande para governar e está governando bem o Brasil. Será que Gilberto Kassab, cacique do PSD, também pensa assim? Ou sua ligação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, impõe outro tipo de aliança do hoje maior partido do Brasil para a eleição presidencial de 2026? Nossos partidos continuam pensando em negócios, continuam sendo sacos de gatos. Uma mistura disforme de egoístas e oportunistas, de uma gente baixa, sem valores, sem escrúpulos. Podem se movimentar por interesses próprios para vários lados. Quase todas as legendas estão nessa, incluídos MDB, União Brasil, PP e Republicanos, que ainda tem alguma importância. O PSDB vai ladeira abaixo. O PT, cheirando, como sempre, a mofo, foi praticamente abandonado pelos eleitores reais. E nesse sistema insano, o Brasil ainda não tem um partido verdadeiramente conservador. No nome, na ideologia, nas ideias, no programa, no coração e na alma. Poucas pessoas perceberam, mas o maior perigo que o Lula vai ter que enfrentar está acontecendo. A temperatura está ficando muito alta e parece que a imprensa brasileira finge que está tudo normal. Vocês sabem que o Lula é um grande amigo do Nicolás Maduro. E o narcotráfico da Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, financiou o PT e o Lula durante muito tempo. Quem diz isso é até mesmo um ex-braço direito do Nicolás Maduro, que está preso hoje nos Estados Unidos, o Carvajal, que fala que o dinheiro da ditadura da Venezuela foi usado para financiar Lula e PT. Bom, acontece que o Maduro foi e basicamente deu o maior golpe já visto na história ocidental. Um golpe tão absurdo, uma fraude tão escandalosa, que até mesmo países que eram simpáticos a ele se recusam a aceitar. Gabriel Boric, por exemplo, do Chile, que é um comunista, não consegue declarar abertamente que ele foi o vencedor. E vários outros países, até mesmo países de esquerda, se recusam a declarar que o Nicolás Maduro ganhou porque a fraude foi muito escancarada. Apenas algumas ditaduras, como Rússia, Coreia do Norte, China, se atrevem a reconhecer Nicolás Maduro como vencedor, até mesmo porque lá é 100% ditadura, não existe imprensa livre. Para falar o contrário. Só que a pressão aqui no Brasil está muito alta, até mesmo porque não tem como mentir, a imprensa mentir sobre a Venezuela, já que nós recebemos milhões de venezuelanos nos últimos anos fugindo da ditadura venezuelana. E aí a pressão é muito forte. O Lula ensaiou uma tentativa de apoiar Maduro, de reconhecer Maduro como presidente eleito democraticamente da Venezuela, mas viu que o custo político disso seria muito alto, já que a esmagadora maioria do Brasil reconhece Venezuela como uma ditadura e reconhece que houve um golpe nas eleições desse ano lá. Aí a Venezuela quis entrar no BRICS. O Brasil, Lula, por causa da pressão que sofre aqui dentro da população, e até mesmo da imprensa de esquerda, que não consegue passar pano para a Venezuela, se recusou a aceitar. Ele quer aceitar, ele quer colocar a Venezuela para dentro, ele quer reconhecer Maduro como presidente, porque eles são grandes amigos, mas ele sabe que o custo político dele, nesse caso, poderia ser um suicídio político. Então, ele não aceitou. E o Nicolás Maduro sabe de coisas do Lula, sabe de muitas coisas. Afinal de contas, Nicolás Maduro e a ditadura da Venezuela financiou Lula durante um tempo. E aí, Lula não quis ir para o BRICS, porque ficaria feio ele ir para o BRICS e ir lá, ele falar para impedir, ele tentar impedir a entrada da Venezuela. O que ele tentou fazer? Ele tentou não comparecer. E aí, meu amigo, olha o que saiu lá na Venezuela agora. Venezuela, muito bom dia. A rede social Instagram do Ministério Público tem compartilhado importante informação de interesse nacional e internacional. De inmediato, o que vamos colocar na pantalla. Aí o temos. Vamos de inmediato, vemos e revisamos o vídeo que tem compartilhado o Ministério Público através de suas plataformas digitales. Bem, a propósito de este vídeo, vamos a revisar também o comunicado que tem compartilhado o Ministério Público através de suas plataformas digitales nesta mesma publicação. Fuentes directas e cercanas desde Brasil me informam que o presidente Lula da Silva manipulou um presunto accidente para usarlo assim de coartada, com o fim de não assistir a a reciente cumbre dos BRICS. E que tal versão não foi outra coisa que um engaço para perpetrar o veto contra Venezuela, eludindo sua responsabilidade ante o presidente Putin, os demais mandatários assistentes e, em particular, o presidente Nicolás Maduro Moros. Lula reapareceu sonriente e ileso, que dando em evidencia que utilizou dicho accidente para mentirle a Brasil, a os BRICS e ao mundo inteiro. Acusando Lula de mentir que não poderia estar apto a participar do BRICS, da reunião do BRICS, porque estava fugindo. ...hecho por o que deveria ser investigado. Uma importante informação que compartilha o Ministério Público através de suas plataformas digitales dejam em evidencia a mentira do presidente Lula da Silva, o presunto accidente que havia tido para não acudir a a cumbre dos BRICS, quedando, por suposto, também em deuda com o presidente Putin e também com o presidente da República, Nicolás Maduro Moros. Nós, com esta informação, despedimos. Aí, primeiro, vem o Ministério Público, uma alta autoridade do Judiciário da Venezuela, acusando... Esse cara já fez algumas outras acusações do Lula, mas agora acusando o Lula novamente de mentir sobre o problema na cabeça, a queda na cabeça. Como se isso não fosse o bastante, Maduro aparece depois e faz uma clara ameaça ao Lula. Lembrando, Lula foi o cara que vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Olha o que o Nicolás Maduro fala. Não existe força nesta terra. Não existe força nesta terra. Que cale a voz da justiça, da liberdade, aquelas porcaria que esses ditadores tudo falem. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nadie vetará, nem callará a Venezuela. Nunca ninguém conseguirá calar a Venezuela. E quem quer que tente... Vai pagar caro. Aqui é uma mensagem para o Lula. Quem quer que tente vai pagar caro. Vai se ver. Qual que é a ameaça que o Maduro está fazendo contra o Lula? O que o Maduro sabe dos crimes cometidos por Lula, pelo PT? Se eu não me engano, o Carvajal dizia que o dinheiro era enviado e quem recebia era a Glaze Hoffman, a presidente nacional do PT. A Glaze Hoffman recebeu o dinheiro que o narco-estado fez. É uma acusação do Carvajal. E aí chama atenção porque se tem alguém que sabe dos crimes do Lula, até porque ajudou a cometê-los, é Maduro. Maduro está revoltado porque o Lula está sucumbindo à pressão popular no Brasil e está tentando evitar reconhecer Maduro como presidente eleito na Venezuela. Eu só falo uma coisa. Maduro, joga tudo no ventilador. Vai pra cima. Conta. Realmente, Lula te traiu, cara. Lula está te traindo. É um covarde. Eu acho que o certo seria você ir lá e divulgar todos os documentos dos crimes que o Lula cometeu. Eu acho que nada mais certo que isso. Está numa altura boa, está bem comedido, na verdade. E até porque o Brasil precisa saber. Se o Lula te traiu, talvez seria bom a gente saber o que é que o Lula fez com você, quais foram os crimes que ele cometeu. Seria ou não seria, pessoal? Afinal de contas, se tem alguém que sabe dos crimes de alguém, é aquela pessoa que participou das ações criminosas. E aqui está o cara que participou das ações criminosas do Lula. Venezuela está mais ou menos assim. Lula, ou você me reconhece como presidente ou eu vou contar para o mundo tudo o que você fez. E vocês sabem que eu tenho provas. O Carvajal, braço direito do Maduro, está preso agora nos Estados Unidos fazendo suas delações. E ele conta que a Venezuela passava dinheiro para o PT e para o Lula pela... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Mais uma vez, né? Está ruim aí o vídeo do Gaia, cara. Porque os caras foram lá, levaram as coisas dele, levaram HD, né? E aí ele teve que acabar comprando outro e tal. Eu acho que é por causa disso que o vídeo está ruim, está mal configurado ainda. Mas ele tentou postar esse vídeo aí para dar aquela alertada ao povo brasileiro que a gente está correndo... Será que a gente está correndo algum risco? Será que o Brasil pode entrar em algum conflito com o verde? Se entrar, será que o verde suportaria? Porque as alianças do Brasil são gigantescas. O Brasil tem um poder maior, muito maior, muito mais influência, né? Então, se alguém fosse ajudar, seria o Brasil. Mas não é o caso, né? Não é esse o caso aí. Não teria esse tipo de conflito. Seria apenas outros conflitos, revelações, etc. E tal. Rapaz, rapaz. É tenso, né? Vamos ver aonde isso vai parar. Acredito eu que tem muita coisa para ser revelada. Esse ano de 2025. Hum... Hum... Já pensou termos dois empichamentos e enterrar de vez essa turma aí? O que pode? É igual política, é igual futebol, né? Principalmente quando tem gente fazendo coisa errada, né? Principalmente. Pode ficar insustentável a situação dos dois aí, né? Todo mundo sabe qual os dois. E aí despertar até os bobós cheira-cheira, né? Muitos bobós cheira-cheira vai morrer aí no sentido figurado, né? Vai se enterrar junto com o Barbudinho. Mas, bom... Muitos se enterram junto com ele, mas não abre mão se vier essas revelações aí, né? Porque o tal do Boric que está preso lá vai fazer as delações, vai entregar todo mundo. Se entregar o Barbudinho, o Homem Laranja entrando lá, entregando o Barbudinho. Será que o... Cai também? Será que está envolvido também? Poderoso chefe? Moço do céu! Que parada sinistra, mano! Meu Deus! Pode ter muita coisa envolvida aí. Muita coisa mesmo pode ser descoberta. Enquanto isso, a gente fica assistindo essa novela. Ainda tem o jornalista Glenn, que falou que não ia parar de postar. Ele falou que tem muita coisa. Acho que a partir dessa semana pode ser que comece a ter vazamentos aí bombásticos, né? A gente espera que tenha e que a pressão aumente, que não tem essa de o senador for presidente, não vai pautar. Eu não acredito nessa. Não acredito. Tudo vai da pressão popular, né? É horrível ter alguém falando da gente, cara. É horrível. Horrível. É horrível você ler um comentário negativo sobre você, né? Um comentário negativo. Você imagina centenas e milhares de pessoas metendo pressão, cara. Não é fácil. Não é fácil. Vamos ler alguma coisa aqui. Pra gente estar encerrando. O Carmen diz que o segundo turno ocorre em clima de tranquilidade. Assim, não querendo falar coisa com coisa, né? Mas o Barbudinho diz que lá em Veneza também. Tudo numa tranquilidade. Não tem comparação. Mas é o que eles vão falar sempre, né? É aquele famoso discurso pronto. Discurso prontinho aí. PT e pessoal reagem. A declaração de Itacido sobre voto do... Em bolos, né? Leiam aí. E... Estranho, né? Vereador é suspeito. Ixi, maio. Olha aqui, ó. Tacísio diz que... Orientou membros a... Comer bolo no café da manhã. É isso aí, rapaz. Meu pai amado, hein? Os caras estão orientados a fazer isso. Imagina o tamanho da parceria aí, né? Moraes volta para tornar H.E.R.L. Por difamação e injúria. Dino acompanha. Ai, cara. O cara é um deputado, tá, gente? É só isso. Ele é... Ele pode falar, desfalar o que ele quiser enquanto ele está exercendo esse cargo. Inviolável, né? Não pode. Não pode tornar um cara réu. Por discurso. Principalmente se for em tribuna, né? Mas os caras estão cometendo esses crimes aí. Deputado apropõe regras para limitar, abre aspas, mercado de palestras de autoridade dos três poderes. Certo, né? Certíssimo. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Está tudo decidido, né? Segundo turno. Não vai ter novidade aí. Acredito que não tenha novidade. Já está tudo bem encaminhado. A não ser que tenha alguma manobra estranha aí, né? Não vai ter novidade. Tchau. Tchau. Tchau.